Fizeram assinar, não sei nem que eu assinei Que conversa é essa? Vem falar agora? Agora? Porque voltou pra aquela vida que ela condenou? Voltou a fazer tudo aquilo que ela disse Foi a desgraça da vida dela? Que moral essa mulher tem Pra vir falar de alguém? Nenhuma Senhor Silas Malafaia Diz que Andressa Uraque volta A ser garota de programa Foi o que deu pra entender No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho Sobre a fala de Silas Malafaia Lá no programa Programa não, no canal Da Antônia Fontenelle Antônia Fontenelle, né? E inclusive o canal Vai estar aqui na descrição O link desse vídeo vai estar na descrição Pra você assistir O que Silas Malafaia O pastor Pastor Silas Malafaia Defendendo a instituição Igreja Universal Mas defendeu a instituição Igreja Universal Por quê? Porque ele gosta da instituição Igreja Universal? Não Ele defendeu a instituição Defendeu A liderança religiosa Porque ele é um líder religioso E se ele defender a Andressa Ó Cai em cima dele Porque As práticas São as mesmas Eu não tô aqui protegendo a Igreja Universal Não vou falar disso não Eu não tenho nada a ver com a Igreja Universal Eu sei o seguinte Estranhíssimo Pra você que não me conhece Eu me sou o Marcelo Roque Sou ex-pastor do sistema religioso Sei muito bem o que eu falo Tá? Sei muito bem o que eu falo Então o senhor Silas Malafaia Como você tem costume de querer Processar todo mundo Você disse com as suas palavras Que Andressa Urach Voltou a fazer o que ela fazia Então você tá dizendo que ela voltou a ser Garota de programa É o que você tá falando Você disse Não fui eu Não fui eu que disse Voltou a fazer tudo aquilo que ela disse Que foi a desgraça da vida dela Que moral essa mulher tem Pra vir falar de alguém Nenhuma Como eu já tive no sistema religioso Sei muito bem como funciona Essa historinha de vocês Sei muito bem Que um defende o outro Não porque vocês se amam Porque vocês gostam Porque realmente A instituição universal A instituição assembleia São instituições de Deus São instituições que realmente Querem o bem das pessoas Não Vocês se defendem Por interesses próprios Próprios Essa é a grande realidade Nós vamos falar um pouquinho Sobre isso já já Se você está chegando agora Aqui no canal Por favor Se inscreva Dê o seu like Ative as suas notificações E também Compartilhe os nossos vídeos Quero que você compartilhe esse vídeo E eu quero falar Com muita veemência mesmo Quero falar Porque O Silas Malafaia é acostumado Gritar, falar E ele Tá achando que tá na razão E se ele acha que tá na razão Eu também tô na minha razão Do meu direito de expressão De não aceitar Isso sim é falácia Isso sim é falácia Defender instituição religiosa E outra Ele diz que Ele chama a Andressa Dessa mulher Olha Você vê o discurso de ódio Que esses homens têm Quando se mexe No dinheiro Esses homens Eles Eles proferem ódio Sai ódio De dentro Dessas pessoas Ele chega a falar Essa mulher Ele não consegue falar o nome dela Essa mulher O que essa mulher tá falando É que quando essa mulher Tava no fundo do poço Pensando em suicídio E toda desgraçada Foi ela Não fui eu não Eu tô falando da história dela Quer dizer Olha pessoal Esses homens Não têm amor a ninguém Esses homens Não querem saber de nada E ele chega a dizer A Fontenelle Falou o seguinte Né Falou o seguinte Ela falou Que tinha sido Feito uma lavagem cerebral Foi feita uma lavagem cerebral Ele disse Que lavagem cerebral o que? Que lavagem cerebral Que nada Onde é que tem lavagem cerebral? Ela ficou lá há anos Não é feito lavagem cerebral Olha pessoal Silas Malafaia Você sabe Você sabe do que eu tô falando Ele chega a falar o seguinte Ninguém chega É sempre a mesma história Ninguém chega com uma arma na cabeça da pessoa Ninguém chega com uma arma na cabeça da pessoa Pra obrigar a pessoa a doar Uma pessoa quer dar alguma coisa Ela não foi dada Com arma na cabeça Com arma na cabeça Ela não foi ser dada pra dar nada Só que tem um problema Eles não tem uma arma Eles não tem uma arma Eles não tem uma arma De fogo Pra colocar na cabeça de ninguém Eles tem algo muito mais poderoso Do que qualquer bomba nuclear Eles tem A arma mais poderosa da face da terra Que é As escrituras Que são As palavras Do altíssimo Que essas palavras Sendo usadas De forma Errada Como vocês usam Porque lá em 1980 Senhor Silas Malafaia Você não era a favor da teologia da prosperidade Não é verdade? Lá em 1980 Quando você começou Lá antes ainda Você não era a favor da teologia da prosperidade Não é verdade? Mas quando você viu que o negócio Era rentável Lucrativo Hoje você é a favor Como é que pode? Como é que pode? Hoje você é a favor Da teologia da prosperidade Quer dizer Defender Esses homens que pregam isso aí Não houve lavagem cerebral Senhor Silas Malafaia As escrituras São mais poderosas Do que qualquer arma Que o ser humano já forjou Então Essa A historinha que você vem Querer defender As instituições religiosas É porque você é um religioso Porque você é dono De uma empresa religiosa Porque você Ó E o que eu estou falando aqui Senhor Silas Malafaia O que eu estou falando aqui É porque eu fui pastor um dia Da mesma instituição Que segundo Segundo O senhor Caio Fábio Você recebia Mais de 30 mil dólares Para ficar caladinho Para defender a instituição Igreja Universal Ah Fica pra nós Senhor Silas Malafaia Fica pra nós E quer processar Vai processar lá O O O Caio Fábio Foi ele que disse Eu estou falando segundo o que ele disse Ele viveu no meio de vocês Então Andressa Uraque Andressa Uraque Vamos lá pessoal Não houve Não houve Lavagem cerebral Quando as escrituras Elas são usadas de forma errada Como vocês usam Como vocês usam Não é ungido do senhor É Você é ungido do senhor Né Silas Malafaia Você é ungido Deus te ungiu Olha Já vi gente morrer Por falar do ungido do senhor Ah Já vi gente morrer Por falar do ungido do senhor Você não é ungido Porcaria Nenhuma Senhor Silas Malafaia Você não é Você não é ungido Porcaria nenhuma Nem você Nem Edir Macedo Nenhum pastor Nesse mundo É ungido por Deus O único ungido É Cristo Ah Você usando as escrituras É muito fácil Manipular as pessoas Agora Esse ódio Que vocês têm Dizer que Andressa Uraque Aquela Andressa Uraque Ela voltou Fazer as As mesmas coisas Que antes Olha Isso é É no mínimo Leviano Senhor Silas Malafaia No mínimo Leviano E Andressa Uraque Pra você Você conhece a Igreja Universal Só que você não fala Tá Você Mas eu vou falar pra você Que não conhece Tá A instituição Igreja Universal Não vem com uma arma na cabeça A instituição Universal Não vem Né Não obriga ninguém a nada Você falou certo Você falou certo Senhor Silas Malafaia A instituição Não obrigou ninguém Não obrigou Andressa Uraque Dá não Só que a manipulação Que é feita na mente Dos obreiros E dos E dos Membros É muito grande A pessoa Ela é manipulada A tal ponto Que dá até as cuecas Comperando a palavra A pessoa Dá tudo Não adianta Não adianta A pessoa dá tudo mesmo É feito sim Uma lavagem cerebral E ela queria Andressa Uraque Queria ser o que Queria ser Uma missionária Estava na mente dela Queria ser missionária Ela estava com Aquele puro Aí foram lá Levaram um milhão Levaram dois milhões Levaram muito mais Levaram o carmo E ela foi dando Achando que um dia Só que quando Viram que ela não tinha mais nada Ó Ó Chute na bunda Chute na bunda Aí você Silas Malafaia Você foi ajudar ela Você foi lá ajudar A Andressa Uraque Porque ela estava Porque ela estava Passando fome Passando dificuldade Não foi Os pastores Da igreja universal Não foram O Bispo Macedo Não foi O Lobo Guará Lá em Porto Alegre Não foi E foi o que pegou Os milhões dela Quer dizer Aí é fácil Você vir aqui Falar pra Fontenelle Isso aí Defendendo O seu lado Defendendo o seu lado Agora Você vê o lado Daquele que deu Daquele que deu Que doou O seu tudo Achando Achando que iria receber Talvez Ah, mas ela foi A Varenza também foi Mas é o que ensinam É o que ensinam Dentro da instituição É o que ensinam lá Ou talvez na tua Porque você Também agora prega Prosperidade, na verdade Você também prega Então Ah, porque A pessoa doar Pra uma instituição De caridade Pra uma creche Pra um não sei o que É a mesma história É a mesma história Que você for num bar Ah, você tá gastando No bar Tá gastando pro diabo Tá gastando pra bebida Só que lá no bar Você paga E você recebe Você pega aí a bebidinha Não é verdade? Eu não tô falando Que é certo E que é errado Tô dando um exemplo Quer dizer A creche Vai dar pras crianças Uma instituição de caridade Vai ajudar as crianças O que a igreja faz? O que a igreja faz? Nada Usa os obreiros Pra arrecadar Pra depois dizer Que foi eles que deram Arrecadam milhões E não fazem nada Então quer dizer Sr. Silas Manafaia Que Se eu der pra uma creche Honra pra creche Honra pra pessoa que doou Agora Doar pra uma igreja O que a igreja faz? Enche os bolsos? Enche os cofres De Edir Macedo? Pra Edir Macedo comprar Carro blindado Pra comprar apartamento De milhões? Ah, Silas Manafaia Vamos criar vergonha na cara Vamos criar vergonha na cara Não cai nessa não, Silas Não cai nessa Você não é da instituição Então não defende Você sabe Você conhece o sistema Só que não fala Agora Você dizer Que Andressa Uraque Ela Voltou a fazer Tudo o que ela fez Você tá falando Que ela voltou A ser garota de programa Né? Você tá Bom Foi o que deu pra entender Na tua fala Foi o que deu pra entender E esse discurso de ódio, Silas Para com isso, Silas Manafaia Para com isso Ungido do Senhor Para com isso Ungido do Senhor Você não é ungido do Senhor Por que tentar raiva assim No teu coraçãozinho? Por que tanta raiva nesse coração, Silas? Só pra defender Aqueles que são Mais favorecidos Edir Macedo Pessoal Eu quero que você comente aqui embaixo O que você acha Sobre essa fala Do Senhor Silas Manafaia Chamada de Senhor Porque Pastor pra mim não é Ungido do Senhor Muito menos Pra mim É pior Do que qualquer pessoa Porque usa as escrituras Para enrolar As pessoas Essa é a grande realidade Ó, Silas Eu não tenho medo Se você vai achar Que quer me processar Processe Os 30 milhões Os 30 mil dólares Que o Caio Fábio disse Vai falar com ele Tá na internet aí Não é comigo não É comigo não Tá? Conheço o Silas Desde que ele tinha 18 anos de idade Quando o Macedo Passou a pagar 40 mil dólares Pra por mesa Pra ele ficar de plantão Pra bater em mim Porque o Macedo Disse Eu não quero falar mal Do Caio E se você acha Que tem me processar Por que eu tô falando isso É meu direito É meu direito De falar O que De Contrapor Essa fala Essa fala De ódio Que você tem Das pessoas Simplesmente Porque elas falam Da instituição religiosa Agora A igreja A igreja Silas A igreja curou A igreja libertou A Andressa Uraque A igreja restaurou Tudo isso Ué Não é Jesus Que Que liberta Não é o Deus De vocês que liberta Agora A igreja libertou E depois A Andressa Uraque Veio Só falta você falar agora Que ela Cuspiu no prato Que comeu É o mesmo discursinho Da instituição Igreja Universal Olha Sai dessa Silas Sai dessa Silas Um giro do Senhor Um giro do Senhor Pessoal Comente aqui embaixo O que você acha Faça chegar esse vídeo Ao máximo de pessoas Que você puder Iremos falar a verdade Não temos medo De homem como Silas Malafaia Como Edir Macedo Não temos medo Porque sabemos Sabemos Que esses homens Não pensam em nada E nem ninguém A não ser Neles próprios Essa É a grande Realidade Tá bom Pessoal Vai lá no meu Instagram Visite lá no meu Instagram Me siga lá Mande uma mensagem Pra mim Que eu irei Te responder Tá certo Pessoas como Silas Malafaia São pessoas Que deixam a gente Carregado De coisas ruins Show Coisa ruim Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau